Oi, nós somos do Projeto Crescer, aqui é a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy... E a Emy... E a E... E a Emy, e nós vamos cantar a música... E a Emy... E a Emy... E a Emy... E a Emy... E a Emy...